Presidenta Dilma, eu às vezes me pergunto de onde a senhora tira tanta força, tira tanta coragem. Eu considero a senhora uma mulher admirável, que lutou contra a ditadura, defendeu a liberdade, defendeu a democracia. Foi presa e condenada pela justiça militar, mas não baixou a cabeça. E essa foto virou uma foto histórica. Agora a senhora está aqui, novamente de cabeça erguida, buscando justiça. Novamente enfrentando um julgamento de exceção, em que provas não valem nada. Todos os senadores aqui presentes sabem que não há crime de responsabilidade. Há um autor italiano chamado Michele Taruffo, que diz, não se pode usar um processo como pretexto, um processo no qual as provas são absolutamente relevantes. É por isso que afirmo, isso aqui é um tribunal de exceção. E quando nos encontramos diante de um tribunal de exceção, as posições se invertem. O acusado se torna acusador e vira o jogo. Hoje, senhora presidente, aqui no Senado, a senhora virou o jogo. Está desmontando o golpe. Está comovendo o país. E eu, presidenta, quero usar esse momento para acusar quem está por trás desse golpe. Eu acuso Eduardo Cunha e Michel Temer de liderarem uma conspiração parlamentar contra o seu mandato a partir do dia em que o PT decidiu votar pela cassação de Cunha e que culminou com aquela vergonhosa sessão de 17 de abril, que foi chamada de Assembleia Geral de Bandidos, comandada por um bandido pelo escritor português Miguel de Souza Tavares. Eu acuso que a conspiração teve continuidade no Senado Federal, como provam as gravações de Sérgio Machado com Romero Jucar. Dizem eles, tem que mudar o governo para estancar essa sangria referência a Lava Jato. É um acordo. Botar Michel num grande acordo nacional, aí parava tudo. Isso, presidenta Dilma. Porque antes do seu governo e do governo do presidente Lula, praticamente não havia investigação no Brasil. No governo de Fernando Henrique Cardoso, em oito anos, houve apenas 48 operações da Polícia Federal, uma média de seis por ano. Lula deu autonomia à Polícia Federal, que passou a mais de 300 operações por ano. Na época deles, o procurador-geral era conhecido como engavetador-geral da República. Geraldo Brindeiro foi o sétimo colocado na lista. Fernando Henrique o nomeou. Só com Lula e Dilma, o Ministério Público teve autonomia. Passou-se a nomear o mais votado da lista. Eu acuso as elites dominantes, a burguesia brasileira, que está por trás de tudo isso e que nunca tiveram um compromisso verdadeiro com a democracia. Foi assim com Getúlio, Juscelino, Jango e agora está sendo com a senhora, presidenta Dilma. Eu acuso a mídia, a Rede Globo, que há três anos atrás pediu desculpas ao Brasil pelo apoio à ditadura e agora embarca em outro golpe. Eu acuso essas elites de quererem dar um golpe de classe para aumentar suas margens de lucro, retirando o direito dos trabalhadores. Querem, de uma vez só, acabar com o legado do Lula, rasgar a Constituição cidadã do Dr. Ulisses e a CLT de Vargas. Eu acuso as elites de abrirem mão de uma política externa independente. Nunca aceitaram Mercosul, BRICS, CELAC, como diz Chico Buarque, querem voltar ao tempo em que falavam grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Eu acuso de querer entregar o pré-sal às multinacionais do petróleo, vender nossas terras a estrangeiros, privatizar tudo o que for possível, como diz Michel Temer. Por fim, eu acuso o PSDB por não ter aceito o resultado das eleições, por ter feito uma aliança com o Eduardo Cunha, partindo para essa aventura do impeachment que mergulhou o país numa crise política que paralisou a economia. Presidenta, quero que a senhora fale o que está por trás desse golpe, a vingança de Eduardo Cunha, a traição de Michel Temer e o que há por trás dos interesses das elites brasileiras em retirar o seu mandato. Presidenta, são as mesmas aves de rapina que estavam na carta testamento de Getúlio que continuam querendo sugar o seu... O senador tem direito de concluir, foi a mesma decisão que eu tomei com outros senadores. Vossa Excelência, conclua, por favor. Esse é um golpe contra a senhora, é um golpe contra a democracia, mas é fundamentalmente um golpe contra os mais pobres, um golpe contra os trabalhadores, é um golpe de classe, senhora Presidente. Muito obrigado.